É isso aí rapaziada, estamos aqui na manifestação não só contra o aumento dos ônibus, mas contra toda a opressão do Estado, dessa sociedade burguesa, fascista. Minha rapaziada tá aqui, Manuteco, Apafante, Geral, só a favela tá presente, irmão. Quem falou que a favela não tava presente se enganou. Vem pra rua, vem quando o momento vem, vem pra rua, vem quando o momento vem. E aí André? Vem pra rua, vem quando o momento vem. Então estamos aqui hoje representando o movimento Favela Núcio Cala, junto com os irmãos de outros movimentos da favela, Apafante e os demais, fortalecendo o evento, mas reivindicando o fim do Estado burguês e para que nós possamos vencer a luta contra o capitalismo. E é isso aí, rapaziada. Revolução já. Revolução já. Natália Urbina também está presente, né, Urbina? Salve, salve a solidariedade internacional. A América Latina está em pé. Mais uma vez todos juntos, porque juntos somos fortes. Estamos na rua, na próxima manifestação, aguardamos ver você também. A revolução pode até começar lá no Facebook, mas é aqui que ela está na legítima. Estar aqui é obrigação de todos nós. Gigantes que nós estamos lutando contra toda essa covardia, opressão nas favelas, de UPP, contra 013, contra qualquer tipo de violência. É nós na luta. É isso aí, vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau.